Mais uma vez estamos em uma corrida de nado, só que dessa vez Pietro, o que acontece? Quando a gente entra aqui pra nadar, a gente é empurrado por aquele ventilador ali na frente, tá vendo? Ele tá empurrando a gente pra trás. Então parece que a gente não consegue passar ele enquanto a gente não tiver força. Exatamente. E pra aumentar a nossa força, a gente começa treinando o nosso nado nessa primeira piscina aqui, ó. Que é a piscina mais fraquinha, tá vendo? Que a gente vai ganhando mais força. A gente treina nela, opa! E tem uma forma um pouco mais fácil, tá vendo essas bolinhas amarelas? Você vai clicando nelas, ó, e vai ganhando um pouquinho mais de força no nado, pra você conseguir passar um pouquinho mais aquela piscina. Ah, agora que eu tô vindo! Nossa, a gente ganha bastante! Ganha demais! Eu nem sabia que tinha isso agora, que eu percebi também, você acredita? É, tava vendo uma bolinha aqui meio estranha aqui na parede, eu não fui ver, era isso. Vamos juntar pelo menos 50 forças de nado pra gente voltar lá na piscina e ver se a gente consegue pelo menos sair do início, do que a gente não conseguiu. Eu já tô no 64. Tá bom, peguei 50. Vamos lá fazer o teste, ver se vai dar certo agora. Acho que agora a gente consegue, parece que a gente tem um spin ali no canto direito, vamos girar. Já vou girar então. Ó, é uma roleta, tomara que venha pra gente muito nado, muito nado, muito nado, e veio mais duas roletas. Tô com sorte, mas não vou girar elas agora não. O meu bem também, vou deixar aqui. É, depois a gente deixa, vamos ver agora. Ó, tá vendo? Agora a gente já consegue chegar um pouquinho mais longe, você chegou no X e eu também. Mas isso não tá nem perto pra gente vencer a primeira corrida. Acho que a gente vai precisar de pets. Ô, cabeçador, pra conseguir pets tem que ter vitória. É, eu não vi, né, cachorro? É, a gente nem terminou a corrida pra ter vitória ainda. Ah, então a gente vai ter que terminar e ficar mais forte, né? É, então. Só que a parte boa é que essa piscina, ela evolui. A gente tá aqui no primeiro treinamento, só que fazendo ele a gente já pode passar pro segundo, que tem que ter 30 de nado. E fica esperto, porque a terceira piscina já é 250, porque eu sei que você tá mais perto que eu, né? Você tá com 130 de nado já, o que é muito mais. É, e eu tô ganhando bônus. Você já percebeu? Cada vez mais aumenta a velocidade do bônus, você tem que clicar, clicar, clicar até... Ah, você tem que clicar antes dele aumentar mais, que aí o bônus aumenta. Ah, isso mesmo. Caraca, inteligente, Pietro. Tá, vamos chegar a 250 logo, então. Vamos, e quanto mais você acerta, mais ele fica rápido quando ele cresce. Então o negócio é clicar nele antes de ele começar a crescer, certo? É. Tá, e eu tô tentando fazer isso aqui, tá funcionando mesmo. Tô ganhando 7 de nado por segundo. Nossa, veio 2 de uma vez só. Nossa, meu Deus. Calma, tá muito difícil aqui pra mim também. Tá começando a dificultar mesmo. Mas tem hora que eu acerto, tem hora que eu não acerto. Mas tá aí, não se importa que a gente tá nadando e treinando, pio. Ai, tinha um chat aqui, eu cliquei no chat. Pronto, já conseguiu o que eu precisava. Agora eu já posso ir pra terceira piscina, que aqui a gente ganha muito mais por segundo. Opa, tô aqui. Pera, eu caí na outra piscina. Opa, bom, bom, entra aí. Vamos treinar junto, rapaz. Acho que agora a gente ganha muito mais. Tamo ganhando 10 de nado por cada vez que a gente acerta o bônus. E a próxima piscina pra treinar é 500. Você viu que tem várias cores deles? Tô vendo, agora foi um verde, agora um verde mais escuro. Um marrom. Nossa, o marrom foi muito rápido, caraca. Olha isso, muito rápido. É isso que eu ia te explicar pra você. Cada vez mais que você vai acertando, troca de cor. E fica mais rápido. Nossa, tá explicado por que tem hora que eu não consigo pegar, ó. É, não consegui pegar esse. O marrom e o vermelho eu não consigo pegar nunca. Vamos fazer um teste agora? Já tô com 500 de nado. Será que isso aqui é o suficiente pra pra gente ganhar uma vitória? Ih, é o suficiente, Pietro. Dá pra ganhar uma vitória pelo menos agora. Quase duas. Ih, então dá pra gente pegar os pets até que vim. Exato, agora eu consegui uma vitória e já posso comprar o primeiro pet. Tomara que venha um pet bom pra ajudar a gente a nadar mais, né? Venha um comum, uma ovelha comum. Eu vou pegar mil de nado aqui. Beleza. Quê? Como assim? É, ué. Ah, tá, você tá treinando na piscina ainda, né? É. Ah, entendi. Com esse pet que eu peguei, eu tô ganhando mais 30% de nada. Então agora, se eu voltar a treinar aqui na piscina, ó, eu vou ganhar quanto por cada um desses bando que eu pegar? Ganhou 10. Agora foi 10? Ué, eu não tô ganhando nada, na verdade. Será que isso ajuda na força na hora que você vai nadar? Pode ser também. Ah, não, eu acho que eu tô ganhando mais sim, Pietro. Pode parecer que não, mas acho que eu tô ganhando sim, tá? Aumentou muito aqui. Eu vou na corrida agora, vamos ver se eu consigo dar duas voltas. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ter que sair dessa aqui, então. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu tô só com um pet, eu acho que seria melhor ter mais do que um. Ter dois pets seria uma boa. Ó. Quanto que é pra comprar o outro? Ó, passamos a primeira, passamos a segunda. Ué, você terminou a corrida, cara? Terminei. Caraca, que fácil. Eu acho que seria bem mais difícil, não é verdade? Mas seria o próximo mundo. Será que a gente conseguir? Ah, só com 20 vitórias. Cadê? Ah, é verdade, o próximo mundo, tô vendo ele que é 20 vitórias. Eu já tive uma estratégia aqui, ó. Quais vitórias que eu peguei, eu vou comprar três pets, e aí eu volto a treinar. Só com os três pets. Eu ia pegar três e eu vou pegar dois de esmeralda egg. Beleza, ó. Como deu pra ver, a velocidade que eu tô agora não é o suficiente pra conseguir terminar a corrida. Então eu vou voltar a treinar, porque agora eu tô ganhando 30 de nado, 60. Nossa, agora acabou aqui, Pietro. Aqui tá fácil demais, aqui tá muito fácil, cara. Eu também tô ganhando. Tô ganhando 30, 24, e isso, óbvio, cada vez mais. Você tá com quanto de nados ali em cima? 1k e 400. 1k e 400. Eu já te passei, você acredita? Tô com 1k e 400 também, agora 1k e 500. Boa, eu também tô com 1k e 500. 1k e 600 de tão rápido que os pets tão ajudando a gente. Olha que beleza. Tá bom. Já que eu tô com 1.700 de nado, eu acho que eu consigo terminar a corrida, porque antes eu não conseguia não, ó lá. Eu passei pela primeira, pela segunda. E ganha dois por cada vez que a gente termina a corrida, que legal. Sabe quanto de nado que eu tô? Você deve tá com um tanto já. Olha, tá com 20. Ah, você sabe que você pode ir pro próximo mundo, né? Você tá com 20 vitórias já. Eu já tô aqui. O cara foi da minha frente, ele não me esperou. Você tá pilantra, hein? Ah, você tá demorando muito. Eu preciso dancer aqui, mas você demorou muito. Tá, pode deixar então. Eu vou pegar aqui, eu já tô com 10 vitórias. Eu vou fazer mais algumas vezes a corrida pra eu já ir pro segundo mundo, porque aqui no primeiro as coisas tão um pouco lentas. Pra você treinar no segundo é 4 mil, você sabe, né? É, então eu não posso ir pro segundo mundo aí de qualquer jeito. Não, eu tô com o primeiro aqui é 1k, o segundo é 4 mil. Mas você é burra, hein? Sai nem explicar o que é direito. É, eu esqueci de falar. Então vamos lá. Agora eu vou desbloquear aqui o segundo mundo e eu já posso treinar na primeira piscina. Olha a diferença dessa piscina aqui, ó. Fica vendo. Eu vou treinar nela aqui o quanto eu vou ganhar na primeira. Olha, 44, 101. É, aqui o negócio tá bom, viu, Pedro? Aqui tá muito mais rápido. Pra você pegar todas as bolinhas, você precisa de concentração, viu? E uma visão boa. Eu tô tentando ter essa tal de concentração aí, mas não tá dando muito certo aqui, não. Tem uns que é muito rápido, não dá tempo de pegar. É, tem que olhar certinho. Eu também não tô conseguindo muito, não. O vermelho, né? O complicado é os bônus, que é rápido. Aí não dá pra pegar eles. Mas tá conseguindo muito, tá? Daqui a pouquinho eu vou prender a mesma piscina que você. Ah, eu tô ganhando 115. Quanto que você tá ganhando? 99. Às vezes eu ganho mais que 99, mas tá indo. Tá rápido aqui até. É, tem hora que eu ganho 92. Aí sobe 138. Aí, falta só mais um bônus. Peguei. Beleza. Pronto, Petrinho. Já vou pra segunda piscina agora. Aqui eu vou ganhar bem mais do que na outra, hein. E daqui a pouco eu tô indo pra terceira. Mas sabe o que seria uma boa? Pelo que eu vi que nesse segundo mundo dá pra comprar os pets de praia. E é 50 de vitórias. Vamos ver aqui uma noção do quanto de vitória a gente ganha. Ó, dá pra ganhar 13, 38, 63 e depois 88. Dá pra ganhar muita vitória aqui nessa corrida. Tá louco. Isso é muito mais do que o primeiro mundo. Olha aqui. Na primeira corrida eu já consegui 13 de vitória, Petrinho. Se eu juntar mais um pouquinho, eu consigo comprar o primeiro pet já. Ah, então eu vou junto com você. Eu vou seguir o bonde. É, eu tô achando que é uma melhor ideia. Porque, ó, fazendo um pouquinho só de nadar daqui, eu consegui 39 vitórias. Se eu fazer mais algumas vezes... Você já compra o primeiro pet? Tá piga, 39? Não, é, ó. Já vou comprar com o primeiro pet. Imagina, vem um raro. Pegou em comum. Um tubarão em comum. Acho que vem um lendário agora, hein. Tô sentindo. Nossa, ele multiplica por 270 vezes. Compensa você pegar o pet aqui desse mundo, viu? Compensa muito. Opa, eu já tava no terceiro ali faz muito tempo. Eu tô aqui rolando. É, você tá voltando pra segunda piscina. Muito bobo. Eu nem vi. Tá bom, agora acho que tá na hora de eu ir pra terceira piscina. Só que pra ir pra ela eu tenho que ter 10 mil de nado. A parte boa é que como eu comprei um pet bom da corrida, eu já consigo juntar os 10 mil muito mais rápido do que antes. Agora tá fácil. O meu também tá super fácil. A cada 20 da segunda eu ganho 84 e o com bônus ganho muito mais. Tá louco? Tá louco, você tá ganhando muito mesmo. É, tô com 15 mil já. Tá louco, eu tô muito pra trás. Eu tô com 8, 9 mil agora. Pera aí, eu vou chegar ainda, cara. Me espera aí, eu tô chegando aí já. Uma dica. Ali no canto direito tem um gift. Dá pra você coletar várias coisas. Ah, vou pegar aqui então, ó. Esse primeiro gift me dá 100 nados, mais troféus, nado, outra coisa, outra coisa. Eita, rapaz. Ganhou um negócio que eu não esperava, hein, Pietro? Que negócio? Ganhei muita vitória e agora eu posso comprar aqui mais alguns pets. Não sabia disso aqui não. Vou, eu tô com 39. Eu vou mais uma pra eu conseguir pegar pets. Olha, graças à tua dica, comprei agora um pet de 275, 275 e o 250. Vou pegar até mais um aqui pra ver se pega o outro tubarão em comum pra mim. Eu vou pegar dois de uma vez, que eu vou ir na corrida de novo. Cara, equipei três pets. Agora, vamos ver como que vai estar o meu nado. Quanto que eu vou ganhar por segundo com esses pets? Fiquei curioso. 200, 400, 500. Que? Isso aqui? Tô ganhando quase 500 por clique, Pietro. Ó, 546, 571. É, uma dica pra você, cara. É, compra os pets que vale a pena, viu? O pet evolui muito rápido, muito rápido mesmo. Tô com dois pets que eles evoluem mais de 250%, praticamente junto, 500. É, ué. Vou fazer um pequeno teste agora, que eu tô com 20 mil aqui, ó. Eu vou sair dessa corrida, eu vou tentar participar do nado, pra ver o quanto que eu vou chegar longe agora, ó. Chegando de 38, dá pra chegar no próximo? Hum... Quase, hein? Quase, foi quase. Você tá no mesmo que o meu, então eu tô chegando só em 38. É, eu vou ter que voltar a treinar aqui um pouquinho o nosso nado, porque a próxima piscina libera só com 50 mil só. É muita coisa. Aí, eu tô farmando um pouquinho aqui pra me pegar três ovos de uma vez, pronto. Faz isso mesmo, porque compensa, tá? Eu tô com três pets em comum aqui, e eles tão me ajudando muito a evoluir mais rápido. Ó, agora eu já peguei mais... É, não adiantou de nada. Se você pegar um raro, me fala, que daí eu vou tentar pegar um raro também. Tá, então eu vou farmar mais uma vezinha aqui pra eu me pegar o raro. Uma coisa que a gente esqueceu, Pietro, de fazer, que a gente foi meio bobo, de girar os nossos giros. Eu tenho quatro giros e não girei nenhum, você acredita? Eu tenho só dois. Ó, peguei mais 35% aqui de nado e eu aumentei pra 30 mil. É, vale a pena. Pega o giro, se compensa. Vou pegar aqui mais o que eu tenho. Peguei duas vezes o giro de 35%, eu tô com só com 15 mil. Ó, peguei mais 25% de vitórias. Eu tenho mais dois. Será que tem chance de vir uma poção boa pra mim? Viu uma poção, só não sei de que é. É de sorte, no... Poção de sorte pra ver pet. Ih, civil, pet super lendário. Peguei mais 35%. Rapaz, agora eu tô perto de... O quê? Você pegou pet o quê? Eu peguei nenhum pet. Esse que você tá aí, o quê? Ah, eu peguei um pet comum, é o comum. Ah, tá, você não pegou em comum não, né? Não, é muito ruimzinho. Você tá com azar, hein? Eu vou tentar fazer a mesma coisa agora, só que eu vou gerar pet usando a poção que eu acabei de pegar aqui, ó. Só que eu tô ganhando 500. É, então, você tá rápido, você tá bom já, oi. Ah, eu quero ir logo com 50 mil. Quanto que você tá de velocidade? Eu tô com 41 mil agora. Tá louco! É, oi, foi os pets. Eu vou tentar pegar até outro mais rápido aqui, ó. Porque eu tô com muito troféu. E com a poção de sorte também, eu acho que eu tenho sorte de pegar um pet. É, tá vindo só em comum. Isso que é a parte ruim aqui. Poderia vir um melhor. Calma aí, né, cara? Eu tô aqui com a maior humildade aqui, 28 mil só. Não, é que você não sabe. Eu tô pegando só pet em comum. Tá vindo um raro. Ah, continua porque... Pedro, veio um de 8%. Um épico, você acredita? Ah, agora eu dei sorte. Vou te ajudar você, cara. Acerta a troca aí. É... Cadê, cadê? Não pode. Só no quarto mundo a gente consegue fazer trocas. Eu te ajudo lá. Ah, bom. É, vamos pro quarto mundo. Quanto que é pra ir pro quarto mundo? 6 mil. É, tem que ter 3 mil de vitória. Eu acho que a gente tá um pouquinho longe de conseguir isso aí, viu? Sim, eu acho que vai demorar. Eu vou treinar mais um pouco porque eu tô perto de ir pra última piscina, que é 50 mil. Eu tô com 46 mil já de nado. Eu tô com 39 mil. Agora eu vou ficar com 40. Ah, você tá perto de mim já? Você não tá muito longe, não? Não, é. Os pets tá dando bastante. Aí, ó. Ganhei 50 mil. Agora eu vou pra próxima piscina já. E nessa aqui eu ganho quase mil, tá, Pietro? 800, 750, 740. Rapaz, aqui eu nado rápido. Aqui dá bom, hein? Se eu não me engano, dependendo do bônus, eu acho que você ganha mil, viu? Deixa eu ver, ó. Vou tentar pegar um bônus bom aqui. Ó, 600... 936 quase. É, eu acho que pegar o bônus de mil tem que ser muito sortudo mesmo. É, então, né? Ah, quase peguei. Difícil, não deu. Ele é muito rápido. É... Eu tô aqui com meus 511 ganhando, sabe? Ó, Pietro, eu terminei a corrida. Eu ganhei 100 vitórias na corrida. Xiii. Ah, terminei. Pra mim terminar aqui, ó. Terminando várias vezes. Acho que você tá em vitória, já vou terminar a corrida, viu? Quantos você precisa pra terminar? Quantos você tá de velocidade? Eu não sei. Eu tô com 60 mil, cara. Não sei quanto que você precisa, não. 60 mil? Uhum. Eu tô com 54 mil. Eu vou juntar mais um pouco. Já dá, já dá, já dá, ó. Só que agora eu vou tentar juntar os troféus pra ir pro próximo. Tem que ter 3 mil de troféus. Eu tenho 500 só agora. Farmar agora, né? É, o jeito vai ser farmar. Ou talvez pegar a recompensa. A gente vai pegar a recompensa diária. É, só me deu 300 de nada. Os giros. Não tenho mais nenhum presente. Não tenho mais um. Na verdade, vai liberar um presente. Daqui 6 minutos vai liberar um pet raro pra gente. O meu aqui é um mais 500. Uma coisa que a gente pode fazer, pelo que eu vi aqui, Pietro, é dar renascimento. Só que eu tô com medo do renascimento zerar as coisas que a gente tem. Piero, você quer que eu faça essa... Vai. Faz o teste aí. Faz o teste aí, cara. Porque se der bom, a gente começa o renascimento. Vê, renascimento. Ah, eu preciso de 303 de troféu. Você tá com quanto? Você tá com... Ah, dá pra você conseguir pegar rapidão. Porque se der bom, a gente começa o renascimento atrás de renascimento, entendeu? Ah, e agora eu vou ficar correndo aqui praticamente como se fosse auto... Auto... Corrida. É, eu acho que dá pra colocar. É, dá pra colocar a corrida alta ali, ó. Dá pra deixar nadando automaticamente aqui. Então, vamos formar 3 mil de primeiro. Você já tá com 300 troféus, tá? Tô, tô. Vou dar o rebirth. E aí? Perdeu alguma coisa? Não. Não perdeu nada? Não. Então, vou dar renascimento. É, Pietro. Oi. Você é mentiroso. Eu perdi todo o nada que eu tinha. Eu mesmo não consigo dar renascimento. Então, por que você falou que eu não perdia nada? É porque eu achei que eu tinha dado. Nossa, não, viu? O Pietro fez eu perder. Olha lá, agora eu tinha 60 mil. Agora só tem 100 de nada só. Vou ter que nadar tudo de novo pra recuperar. Pronto, pronto, pronto. Recuperei tudo que eu tinha, Pietro. Pronto, voltei. Dá o renascimento aí, ui. Ah, não vou dar renascimento nenhum mais. Nunca mais vou acreditar na tua palavra. Rapaz, mas foi sem querer. O meu tinha bugado o renascimento. Uhum. Tá bom, eu vou ter que voltar aqui a farmar porque agora o nosso novo objetivo é conseguir ir pro próximo mundo. E até que valeu a pena dar renascimento porque eu tô ganhando agora 125 troféus ao invés de 100, que eu ganhava antes. Não tem problema, 125, 25 a mais não faz diferença, 100 é mais fácil. É, mas o que tem a ver isso? Sei lá. Esse pia tem muito cabeçadura, cara. Sou nada. Já coloquei até aqui em auto-race porque tá faltando só mais 1.100 de troféus pra eu conseguir chegar no meu objetivo. É, coloquei no auto-race. Ah, não, tá nadando sozinho. Achei que nadava sozinho, não. Ah, tá. Nossa, eu já tava me assustando aqui porque eu ia colocar agora. Ah, não, mas não compensa muito não, viu? Porque ele demora pra voltar pra piscina. É mais rápido da gente mesmo. É, ué. Já consegui aqui 2.300 de troféus voltando, muito mais fácil. Falta quantos pra você pegar aí, troféu? Falta 600 troféus agora. Só que não vai demorar tanto, não. Porque eu termino a corrida até aqui rápido, Eu tô com pet mais ou menos aqui, mas tá bom. Quando eu chegar no quarto mundo, eu faço troco com você pra te dar um pet legal, tá? Porque eu tô com 3 pets do barão muito bom aqui. Eles multiplicam por 200 vezes. Opa, você tá falando comigo mesmo. Pronto, tô com 3 mil. Seria bom se desse pra gente juntar os pets também. Será que tem como? Eu acho que tem, viu? Tá, eu vou testar. Só vou vir aqui nessas poções. Ó, dá pra gente comprar poções, só que é com Robux. Acha que era pra comprar mesmo, hein? É você que tá ali no terceiro mundo já? Não, eu tô indo agora. Eu tava vendo se tinha como juntar os pets. Ah, tá, é porque tem um carinha ali. Eu achei que era o seu aqui. Não, não sou eu não. Falta pouquinho. Falta só mais mil pra eu pegar meus troféus. Boa, garotão. Eu já fui pro próximo mundo aqui agora. Só que as coisas aqui é um pouquinho mais difícil. A primeira piscina tem que ter 75 mil de nado, que eu não tenho ainda. Ó, e eu nem consigo chegar no nível 150. É que eu ganhei os 150 de troféus. Será que dá? Vai ser mais um pouquinho. É, não rola. Tem que treinar com 75 mil de nado e depois ir pra outra. Você não tinha 75 mil? Não, eu tô com 100 mil só. Ah, tá. Eu achei que você tinha mais. É, eu acho que eu tinha, né? Só que eu dei renascimento e eu perdi tudo. Por causa de alguém, né? Você mesmo. Por causa de você mesmo, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Bom, mas eu treinei aqui um pouquinho e já consegui 75 mil e já posso ir pra próxima piscina. Tomara que lá dê muito, mas muito nado mesmo, pra eu vôlei rápido. Imagina se o jogo desse renascimento de um bilhão. Nossa, ia ser uma boa. Agora eu tô ganhando 900, TVC ganha mil. É, tá legal aqui, viu, Peter? Aqui tá bacaninha até. Ah, eu tô com 66 mil. Dá pra mim chegar lá no outro mundo com 75 já, que eu já tô com 3K e 100. Treina antes, porque olha aqui pra você ver, ó. A primeira piscina é 70 mil. A segunda já é 200. Ou seja, esse mundo é muito mais difícil do que os outros. Se a gente já tá reclamando o terceiro, imagina o quarto, o quinto, o sexto. Só que tem uma parte boa. Aqui o pet custa 3 mil. Isso quer dizer que o pet aqui vai ser ótimo. Além do que, eu posso pegar um presente, que é um pet de presente que vai vir... Ó, veio um raro aqui, ó. Quanto que ele multiplica? 700 vezes. Nossa senhora, agora sim eu vou treinar rápido, cara. Fica vendo. Vamos ver quanto eu vou ganhar com esse pet agora. Tá, pega. Olha, hoje eu cheguei, ó. Olha, ele multiplica, pio. Tem que ver se eu ganhei até 2 mil, cara. Pê se você não pegou esse pet também pra você. Ó, o pet é onde, 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 onde? O de presente. Ah, eu ainda não, falta 10 minutos. Eita, piga, falta muito ainda. É, eu já tá dando meio de pet aqui. Bom, eu vou fazer só um treinamento pra ir pra segunda piscina, que não vai demorar muito. Eu tô ganhando 2 mil por clique, mil, 2 mil, tá indo rápido. Fica aí, eu quero ver na piscina se eu consigo ganhar as vitórias pelo menos. Eu tô ganhando 700 a 1.300 por clique. Então, tá bom, tá bom. Nossa, tá bom demais, tá bom demais. Tá lento, não. É, tô com 100 mil já, ó. Eu achei que ia chegar um pouquinho mais rápido no 200, só que eu esqueci que é 200 mil e isso é muita coisa. Tô com 180 só. Falta pouquinho ainda. Vai, 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 vai. Nada mais rápido. Meu, falta só 80 mil também. Pronto, peguei 200. Só, Pedro, 80 mil um pouquinho, né? Vamos ver. Nessa corrida dá pra gente conseguir até mil de vitórias por só chegar na final, entendeu? Então compensa fazer essa corrida até. Meu Deus. Olha lá pra ver quanto que é pra passar pro próximo mundo. Ah, muito caro. 45 mil. Nossa, tá começando a piorar as coisas aqui agora, cara. Tá difícil a situação. Só que eu tive uma ideia, Pietro. Eu vou tentar comprar um pet de 3 mil vitórias. Só que pra isso seria bom se eu conseguisse chegar ali no de 450, que seria mais rápido. Só que, como dá pra ver, o meu nado não dá pra chegar ali ainda. Então eu vou voltar pro treinamento, que é isso que vai me ajudar a chegar lá. Meu nado chega só até 150, só eu achando que tá bom. Com o nadinho pequenininho, você consegue 100 de vitórias muito rápido. 150? Então, é. Bom pra que a gente farme e consegue pegar 3 mil pra pegar um pet. Pois é. Ó, já juntei 349 mil. Vamos ver se isso vai ser o suficiente pra chegar no 450. Eu acho que ainda não vai ser, mas se for, eu vou ficar bem feliz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi suficiente, Pietro. Deu certo. Sabe qual vai ser a minha ideia agora? Qual? Juntar 3 mil de vitórias, porque não vai demorar muito. Porque aí eu compro o primeiro pet desse mundo. Ah, Lu, você tá com 349 mil de velocidade. 350, esse é o correto. Ah, tá, 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 tá. Desculpa esse vídeo. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu tô quase chegando nos 200 mil. Boa. Consegui fazer o objetivo aqui já. Consegui as 3 mil. E vamos ver se eu tô com sorte de pegar um pet bom. Tomara que não venha um comum, tomara que não venha um comum, tomara... E veio um comum. Veio um cachorro da caverna. Ah, não reclamo, que vai que seja ótimo. Só que ele multiplica por 300, o que é 25% a mais que o tubarão. Então, até que é legal. Melhor do que nada. Só que agora eu vou usar esse pet que eu peguei pra conseguir chegar nos 500 mil daquela piscina, que é a próxima. Deixa eu ver se vai demorar. Porque essa piscina é muito longa. Você tá no 500 mil já? Não, eu tô com 400 mil agora. Ah, louco. Eu tô aqui só com 213 mil. Acho que é bom tentar te passar. Ninguém mandou você ficar enrolando aí agora, então não tá à frente, filho. Ah, ô, você deu rebirte aí. Eu não. Não, pera, eu dei. Nessa corrida, Pia, eu sou o Michael Phelps e você é uma tartaruga. Ah, você não chega nem perto de ser um... Lador profissional, hein? Ah, rapaz, eu sou, eu sou. Tô chegando aqui já nos 500 mil já de treino. Falta só mais 8 mil aqui que já dá certo. Vamos ver, pronto. Agora eu vou sair dessa piscina e já vou pra próxima, de 500 mil. Eu tô perto de 300 mil, isso é mais importante. Eu não tô perto de 500 mil. Eu já consegui passar do 500 mil, entendeu? Eu já tô indo pro de 1 milhão já, entendeu? 1 milhão? Quanto que você já tá de velocidade? 540 mil. Falta um cadinho ainda, falta um cadinho ainda. Um cadinho? Praticamente meio milhão. É verdade. Mas vamos mudar essa ideia agora. Fica vendo, ó. Eu vou treinar aqui um pouquinho nessa piscina que agora eu quero chegar nos 750. Se der isso, eu vou começar a comprar vários e vários pets de 3 mil. Ah, não dá pra chegar ainda. Eu vou ter que treinar mais um pouco. Ih! O que você tá rindo? Você tá pra trás? É, mas eu não, cara. Tô não, tô não. Quando você me esperar, eu já tô com 1 milhão. Aí, consegui 700 mil. Agora eu acho que é o suficiente. Não é possível que eu não vou ganhar essa 750 de vitória aqui agora. Se você passar, eu pego 500 mil. Aí, pronto. Passei. Consegui 750, Petro. Agora você consegue juntar os 3 mil de vitórias pra comprar pets muito mais rápido. Quanto de vitórias você tá? Eu tô com 2.700 agora. Então vai junto pra você pegar 3 mil. Não, agora eu vou começar a evoluir muito rápido porque eu já vou juntar aqui 6 mil pra eu conseguir comprar 2 pets porque a minha ideia é conseguir terminar essa corrida e começar o farm pra ir pro próximo mundo. Próximo mundo, acho que pra gente vai ser bem puxado pra pegar hoje. Vai demorar 40 mil de vitórias. É muita coisa. Você aí, que já tá quase perto do 1 milhão, acho que você consegue. Não consigo nada, ó. Vamos ver. Vou comprar aqui 2 pets aqui agora de 3 mil. Tomara que não venha outro comum, né? Nossa, você tá brincando que veio mais um comum. Vamos lá. Não venha comum dessa vez. Não é excepcional, Jogo. Vai, vem. Ah, veio um raro. Beleza. Peguei um urso da caverna. Urso da caverna. Parece ser seu, hein? Ele multiplica por 500 agora, hein? Será que eu vou ganhar mais nada pra chegar no 1 milhão logo? Ganha, hein? Ganho 3 mil. Tem vez que veio 4 mil. Nó, agora sim, vai. Agora vai 1 milhão rapidão. Tá parecendo ser esse urso da caverna? Nossa, igualzinho, Pietro. Qual é que eu confundi? É, eu confundi ele. Eu falei, ô, Alex, eu fiquei com o urso. E graças a esse novo pet, a gente já conseguiu chegar em 800 mil. E tá faltando só mais 200 pra liberar a última piscina finalmente. Tô não acreditando nisso. 200 mil, né? Você tá falando. Foi, foi o que eu falei. 200 mil. Ah, tá. Eu achei que você tava falando de 200 só, hein? Não, 200 mil, tá louco? 200 eu já conseguiria com um clique só, hein? É, é verdade. Na verdade, Pietro, eu tô atualizando agora essa contagem que eu falei que agora tá faltando. Só 100 mil, tá? 100 mil eu chego nesse 1 milhão. Nossa, eu vou chegar no 500 mil agora. Eu tô o dobro de velocidade que eu sei agora. Beleza. Aí você tá tentando me humilhar, beleza? Lógico, você tá comendo pura dessa vez, cara. Dessa vez, mas todas as vezes eu ganho. Mentira. Isso que é mentira. Ó, eu vou pegar aqui mais uns dois nados agora que daí eu já consigo 1 milhão a última piscina. Pietro, agora que você tá aí comendo pura pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou terminar a corrida, que é o meu objetivo. Será que vai dar agora? Só tem que chegar em 1.300, vai. Tá perto, tá perto, tá perto, tá perto. Vai mais um pouquinho. Ah, você tá brincando. Pietro, faltou um dedo pra eu terminar a corrida e eu não consegui terminar. Dá tempo de eu alcançar você ainda. Dá, com certeza. Tô com 1 milhão, você tá com 1 milhão. Dá sim, dá tempo sim, cara. Com certeza. Não, eu vou continuar sonhando, tá? Vou deixar. Ah, não, vai dar tempo sim. Ó, treinei mais um pouco. Vamos ver se vai dar certo. Se eu terminar essa corrida, eu ganhei. Vamos ver se vai dar certo. Vai, vai. Só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. Uh, terminei! Ou não terminei? Agora eu fiquei em dúvida se eu terminei ou não terminei. Eu acho que terminou não. Vou treinar só pra chegar aí 1 milhão e duzentos, que daí com certeza eu chego. Eu acho que se você chegar no 1 milhão e duzentos e quédio, você passa. Não, 1 milhão e duzentos, acho que eu já cheguei já. Vamos ver. Ó, tá indo muito rápido. Ó, a última aqui é mil e trezentos. Se eu passar dela, passei da linha de chegada e ganhei 1 milhão e duzentos de vitória. O que significa que eu fui o vencedor se eu falar corte, perdedor?